Psicôs! Psicôs! Ai você cara fiça-o, irmão! Psicôs! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . . ... ... ... ... ... ... ... é a pele que está com uma pele que está com uma pele que estava pressionada porque a pele era de um peso que ela estava com medo e os problemas que era com uma pele que estava com a pele estava só a pele e a pele estava se ameaçada não se tornou mais para os outros mas que Deus tem a pele essa pele acima galera todo o alimento é como vocês podem ver Não tem nada, não tem nada, não tem nada Alhamdulillah Deus te abençoe e te abençoe e Deus te abençoe e Deus te abençoe E a coluna a coluna a coluna a coluna a coluna Como eu disse é tudo isso é muito fácil para qualquer pessoa que ele tem um homem mas não é fácil para você saber que você tenha um homem como você tem um homem que você tem um homem você tem um lugar para você você sabe que você tem um homem e você sabe que você tem um homem Claro, é muito mais fácil. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Não se não vai ficar em cima. É muito mais fácil. É muito fácil que ele tenha um lugar e qualquer coisa. Mas não é capaz de se afetar. Essa é a questão que nós temos com pessoas com pessoas que estão fazendo. Ele tem um dinheiro. Ele tem um dinheiro. você conseguiu fazer um irmão, você conseguiu sair do seu paiê vinhais, você conseguiu fazer um irmão, você conseguiu fazer um irmão com ele você conseguiu fazer um irmão que a pessoa ele conseguiu, a confiança mas essa gente não conseguiu falar segundo Instagram para as me chamam de cara do seu irmão para elas que eles conseguiu me dar uma forma que eles fazem para fazer um irmão com eles conseguiu fazer um irmão com o irmão, ele mudou o seu cabalho não tem com a diferença. com a diferença com ele? lhe diz que eu vou levar ela aqui e eu vou levar ela aqui. Você tem que fazer isso bem? Você vai dar o cabalho pra você colocar essa função dele como ele? quer dizer que o cabalho começa a chorar. O cabalho começa a comer e não tem que fazer isso. Você vai deixar ela dar essa função dele para o cabalho mesmo. Para ficar com ele e semelho ser curado e descoberto e descoberto. Sim, vamos lá, lhe do que seja! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que nós nos fazemos, e querida, e irá para a sua irmã agora. E Deus.. Ele vai estar com todos os nossos, Senhor! E assim, nós vamos estar aqui do vídeo de hoje, e vamos começar a ser vocês, nós vamos chegar com vocês aqui, Ustedes e verem aqui hoje, e como é que foi o vídeo da atualidade? Ok. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.